A bola tá correndo na tela da Band pra você. Camisa do número 3, no detalhe o Bebeto pra você. E aí o nosso grande Romário. Dessa grande estrela nós dependemos das suas jogadas geniais. Passa ainda na fase de estudos. Ainda mais com... temos aí 33 gols, né? Entre Romário e Bebeto em campo. Curva em cima do Bebeto, né? E essas feras conseguem chegar às redes adversárias. Esse intercâmbio que não havia... Nossa, o Bebeto tá ali na marca penal, ó. Trabalho do Barça no meio de campo. A bola já partiu, ele tá a dois passos, claro, à frente. Aí o Bandeirinha levanta a bandeira que é errado. Quer dizer, não é só aqui que a moçada erra, né? Aí o pessoal. Ao vivo, direto de Barcelona. Aí se sai um golzinho agora. Olha o Bebetão. Toda a Catalunha tá em cima dele. Foi puxado pelo pé. Vem pra Bande. Vai pra Copa. Caixa Econômica Federal. O banco da... O contínio do Bebeto foi falta ali no meio de campo. Falta absolutamente clara. Reclama demais o Camisa 7, o Juanito. E foi falta só em cima do Bebeto. Lá na Maia. E os clássicos na íntegra. O Romário aí dentro da grande área. E meteu o chapelão. Saiu, mas visão deu falta, não. Deu sequência na jogada. O Romário achou o seu espaço nesse lance aí. E já começam as duas equipes tendo os espaços pra jogar. E a jogada se incluindo mais, mais facilmente. Não tendo uma locação. Se adaptando também a maneira de um do outro jogar, né? Já vendo mais o contato da bola, o toque de bola. Tempo de partida no campeão. Vivo pra você, Barcelona e Deportivo La Corunha. Romário com a bola. Bebeto tá do outro lado, você sabe, né? No papo do Goro. Entendo. Segura a velocidade agora. Vamos ver, né? Como se importa o La Corunha se abrir. Aí há... É quatro pontos. A diferença cai sensivelmente. Vamos com o Romário. Ah, se lhe dá o corte no becão. Uma defesa fundamental. Olha o Barça aí. Olha o Barça aí. Olhou pra trás pra ver se tava impedindo o toque. É do Romário. Gol! Gol! Do Romário! Na marca dos 30 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. No campo, Barcelona. Vai a loucura, torcida do Barça. Romário, 23 gols do Campeonato Espanhol. Vai morar na rede, porque a rede é a sua casa. Grande artilheiro do Brasil, Romário. Grande artilheiro do Campeonato Espanhol. Romário vai pro fundo da rede. Reveja o lance. O Espanhol, que meteu essa bola pra ele. Vamos rever? É, ele meteu com o Espanhol. Você vê, ele olhou pra ver se tá impedindo. Foi pelo setor direito que eu pensei, que tem dificuldade. Mas meteu pra trás, perfeito. Aí quem veio de trás, ele, Romário. Acompanhou o lance. O Perfeito só teve a felicidade de tocar pra ir no gol. Mas realmente uma jogada muito rápida. É o que nós falamos. A coluna saída, mas tem que tomar cuidado com o contra-ataque. Ainda mais com esses dois jogadores. Olha a velocidade do baixinho. Tá aí o nosso grande Romário. Extraordinário Romário. Jogando fora das suas... Olha o trabalho aí no meio de campo da equipe do Barcelona. Tá metendo dois. Olha o Romário aí. Ia metendo um sombreiro. O camisa número dois do Juro. É, é. Para o Romário. Lance perigoso para o camisa dez do Barça. E quis fazer graça. O Romário se deu mal. Olha o Bebeto aí com o Kuhlman. Ah, que pena ele escorregou. É bom lançamento. Chegou no Bebeto, hein? Tô com dificuldade. O artilheiro do Brasil. Vai lá pra grande área o Bebeto. Ali que é lugar dele, ó. Recebeu. De costas pra zaga, mas é muito difícil passar nesse paredão que é o Kuhlman. Gol! Fatal! Sobra para um grande jogador. Para um craque na acepção real do tempo. Romário tava na jogada, mas pintou para o Laudrup. E aí, meu amigo, no gatilho, na mira e no alvo, na maca dos trinta e três minutos cravados de luta do segundo tempo. Romário fez o dele, participou do segundo, porque tava na jogada. Não foi ele quem tocou. Foi o Becão quem deu de graça. Foi o Nando, lateral esquerdo. Mas sobrou na cara do gol por tal de Laudrup. Tá aí. Tá tendo pra ouvir a galera do Barça aí, incentivando a sua equipe. Olha o Bebeto. Marcado de Beto pelo Guardiola. Joga na brasileira até o Mauro Silva. Mas olha o Romário aí. Vai pintar o quarto gol, hein? Dá pra desculpar, né? Nós aqui, a torcida do Barcelona lá. Esse baixinho é uma fera. O Barba não gostou muito. O Papai Noel que tá aí não gostou muito, não. E a Cunha em segundo lugar. Olha que bom cruzamento da grande área. Passou pelo baixinho. Ah, mas se ele pega, seria o seu vigésimo quarto gol do campeonato. Mas aí é inteligência, né, do Laudrup. Você viu a roxa que ele meteu? Realmente, se o Romário chega, tem o toque de bola perfeito aí. Ainda vai fazer mais, né? Botou na roda, né? É o chamado colocar na roda. O Romário se toca um pouquinho mais devagar. Pegava na cara do goleiro. Ia meter por cima do goleirão. Que gosta de jogar no meio da praça aí. E depois desse lance pro Romário, ó. No finalzinho do jogo, vai entrando na grande área. Becão tirou. Diga aí, Riva, a tela é tua. Um grande jogo. Realmente uma partida muito bem, meio movimentada. Dá pra suas águias. Ó o bebetão aí, ó. Virada, Kulman tirou. Acaba o jogo no estádio do Barcelona, o Nuka. Lá em Barcelona, grande vitória do Barça. Meteu 3 a 0 o time do Romário. Um gol foi dele. Outro foi desse aí. Outro foi do Stoichkov, que já deixou o gramado pra entrada. Exatamente do lado. Fernando. Obrigado.